Agora é a semifinal, Adriano e Baiano, Adriano e Baiano, semifinal, do outro lado é Diego e Bebezão, Diego e Bebezão, Diego e Bebezão, Adriano e Baiano, semifinal, desse lado de cá, Adriano e Baiano, do outro lado Bebezão e Diego, Diego e Bebezão. Vamos ver quem passa, quem passa aqui é o que está. É Adriano e Baiano, do outro lado Bebezão e Diego. É a semifinal, o torneio da Galilha. Um grande dia da noite. E também a semifinal do torneio da Galilha. Baiano e Adriano, do outro lado é Diego e Bebezão, de Brasília. Obrigado. o adren joga o adren joga o adren joga o adren joga segura no joga a primeira partida a primeira, duas partidas a primeira partida a primeira partida o adren joga o adren joga o adren do torneio da galega no jorge no tl o adren joga o adren joga o adren digna O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?